Hoje é o seu aniversário Pra você vou cantar Muitos anos de vida Muita felicidade Que no ano que vem Eu possa cantar Pra você parar Que no ano que vem Eu possa cantar Separado Falta de tanto trabalho Me vou marchar A mi México lindo Porque os ingratos gringos Me hacen trabajar Hasta los domingos Siento que no é de mi agrado Tanto madrugar Me hacen muito daño Esos negros condenados Me hacen levantar Antes que los...